O governo desistiu do reajuste do IPI para automóveis e manteve a redução. As concessionárias esperam aumentar as vendas nesse segundo semestre. A redução do IPI é uma estratégia adotada pelo governo para incentivar o consumo dos brasileiros. A alíquota reduzida para os carros vale até o fim do ano. Assim que este funcionário público soube da notícia, começou a pesquisa, que era um carro novo, mas não sentiu diferença no preço mesmo com a redução do IPI. Parece que está a mesma coisa. Pelo que eu vi que o governo fala e que eu vi aqui, permanece a mesma coisa. Por enquanto não sentiu efeito não. O que você vê a diferença é de você pagar um emplacamento que está sendo embutido no preço. É um preço e quando você vai pegar ele sem esse emplacamento é um outro preço. Quem sente a redução geralmente são os clientes que compram carro à vista, sem o financiamento. Mas o volume desse tipo de venda é baixo. A expectativa das concessionárias, que ainda amargam as poucas vendas durante a Copa, é que o movimento aumente. Nós estamos nos preparando com as promoções da fábrica, como para agora, para julho, preço de concessionário. A expectativa é que seja o melhor mês de julho. Para os utilitários e carros com até mil cilindradas, a redução do IPI é de 3%. 9% para os carros com até duas mil cilindradas e flexi e 10% para os movidos à gasolina. Um carro popular, por exemplo, 1.0, com IPI reduzido, o preço pode cair em até 5 mil reais. Quem apostou na Zona Leste de Manaus para investir, deu sorte. O comércio por lá tem sido um dos que mais registraram crescimento na capital. Seu Emiliano não precisa ir longe de casa quando quer alguma coisa. É bom por causa da facilidade para todo mundo, isso é muito bom. Aqui na Zona Leste, inclusive, aqui tem de tudo. É banco, é shopping, é grande supermercado, tudo tem aqui na Zona Leste. Isso é muito bom para o povo. O comércio na Zona Leste tem crescido bastante. Nesse shopping, por exemplo, o movimento aumentou em pelo menos 50% em um ano. Aqui é uma área boa de se trabalhar. O público é bastante acido aqui, então agora que eles estão conhecendo o shopping, isso acarreta clientes para dentro da nossa loja também. A gente começou com o quiosque, que é algo assim pequeno, uma estrutura bem menor, e aí a procura foi grande, o movimento melhorou, o atendimento aumentou, e a gente resolveu abrir uma loja. Ao todo, são quase 90 lojas. Está 100% as lojas alugadas. Entram muitas lojas aqui, vai abrir também o Detran, quarta-feira agora, semana. Para comemorar as vendas, os lojistas prepararam até uma programação especial por aqui, que só termina às 10 horas da noite. A partir das 19, nós vamos trazer aqui para o shopping Paulinho Viana, tocando as toadas do Garantido e Caprichoso, com as suas dançarinas, um show bem performático. E após a apresentação do Paulinho Viana, tem Nelson Witt, que também é um cantor da região, ele é acriano, mas é um cantor que faz muito sucesso na região, e ele vai estar também fazendo um show bem para cima. O motorista perdeu o controle do carro e acabou batendo em um posto de gasolina. Foi ontem à noite. É o destaque do nosso Giro de Notícias. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite, nesse posto de combustível, na avenida Boulevard Álvaro Maia. De acordo com o dono do posto, o motorista deste carro estava embriagado e vinha em alta velocidade, quando perdeu o controle da direção e atingiu um outro veículo que abastecia. Uma bomba de gasolina também foi destruída. O motorista ainda tentou fugir, mas foi pego por populares e agredido. Ele teve que ser socorrido pelo SAMU. O prejuízo foi de 70 mil reais. Um incêndio atingiu uma fábrica de sofás que funcionava atrás dessa casa, na comunidade Parque Mauá, Zona Sul. A suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por fogos de artifício. As chamas atingiram três casas. As causas do acidente devem ser investigadas. Uma pessoa foi atropelada quando atravessava na faixa de pedestres da avenida Rodrigo Otávio. De acordo com testemunhas, o motorista de um siena, de cor prata e placa não identificada, foi o causador do acidente. Ele fugiu sem prestar socorro. Um mutirão é realizado nesse fim de semana na Fundação Alfredo da Mata. Pacientes com câncer de pele são atendidos. Há um ano, seu Raimundo descobriu que tem câncer de pele. Foi através de um doutor amigo da gente, doutor Roger. Ele viu a lesão e ele achou que era um câncer, né? Então ele me chamou aqui um dia de domingo, aqui nesse hospital aqui. E aí disse, seu Raimundo, vamos fazer uma biópsia desse negócio que eu acho que é um câncer de pele. Histórias como a dele são cada vez mais comuns. Em um ano, o número de casos de câncer de pele cresceu mais de 20%. Em 2013, foram realizadas cerca de 660 cirurgias. Hoje, seu Rossiani veio passar pelo procedimento cirúrgico. Quando surgiu, era tipo uma verruga pequenininha. Só que eu escudei também, ia crescendo. Eu olhava, a minha filha dizia, o pai, eu disse, não, isso não é nada não. Cresceu, cresceu. Quando eu acordei, a coisa estava nesse ponto que chegou, né? Vai ter que passar por cirurgia agora. Exatamente. O problema é o tempo de espera, que varia de dois a três meses. A demanda sempre é maior que a oferta. Infelizmente, não conseguimos atender toda a demanda de pronto. Então, à medida que vai decorrer do ano, vão sendo consultados, vão se fazendo diagnósticos e a fila de espera vai aumentando. Se diagnosticado precocemente, o câncer de pele tem 100% de chance de cura. Em instantes, problema no campo do CT do Coroado faz jogo da categoria de júnior e ser adiado. E ainda, a repercussão da Lei da Palmada em Manaus, que está em vigor há um mês em todo o país. É já, já. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri